Olá pessoal, eu sou a Edilaine e eu sou a Lidia e eu sou o Bergui no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Don Quixote da Companhia 1 de Teatro. Gente, o vídeo de hoje é especial para as crianças de todas as idades. Então, já se inscreve no canal e curte o vídeo. Essa peça foi inspirada no livro de Miguel Cervantes e ela traz muito do que tem no livro. Lógico que como é uma peça para criança, por isso que nós estamos assim todas fofinhas para vocês. Ela é uma peça bem lúdica e bem voltada assim, a linguagem muito mais simples para o público infantil. Então é uma peça inspirada apenas. Então pessoal, vocês perceberam que estamos assim todas coloridinhas porque é especial de dia das crianças e essa peça está em temporada gratuitamente. Então, peguem todas as crianças, peguem a família inteira para assistir porque vai ser um passeio de graça. Nessa peça nos é apresentado o personagem Quezada, que se transforma no Don Quixote de La Mancha e é sensacional como a história é conduzida. E ele é interno de uma instituição de saúde mental. A partir daí, o seu fiel escudeiro vira justamente o enfermeiro. O enfermeiro que tem mais paciência com ele, que tem mais carinho, mais cuidado, que entende suas aventuras. Então, o enfermeiro vira o sonho de pança e o Quezada, que é o paciente, vira o Don Quixote de La Mancha. Aqui no abegue do teatro, para falar com vocês, é a primeira vez que a gente vai assistir uma peça infantil. Então a gente chega lá e já é completamente diferente de uma peça para adultos. Porque tem toda uma aura, um negócio assim, aquela expectativa das crianças. Graças a Deus tinha bastante criança, né? Uma coisa muito gostosinha, um borburinho, uns gritinhos, não sei quem, não sei o que lá. Até eles mesmos, assim, no primeiro sinal perguntam, é agora que vai começar? Aí a mãe fala, não, ainda falta mais dois sinais. Então aí você já vai vendo a vivência que tem uma criança no teatro. A partir do momento que dá o terceiro sinal, eles esperam, né? Eles são muito críticos, então eles esperam. Se o negócio prender eles, é o silêncio absoluto. Aí eles estão imersos, eles estão completamente envolvidos com a história. E ficam num silêncio que, olha, nem adulto faz. O melhor público é criança em peça boa, né? Porque em peça que não errou, não dá. Mas nessa peça, realmente, todas as peças ficaram muito concentradas, assim. Nem parecia que tinha gente no teatro de tanto silêncio. Mas eu sei, as pequenas interações, né? Que são muito fofas, pontuais e não tiram nem um pouco, ainda bem, a concentração dos atores. Mas teve um dado momento que ele ouviu o que ela falou e conseguiu encaixar na peça, mencionando a palavra que ela tinha falado. Foi muito fofo. Assim que começa a peça, a gente já vê um homem em cima de uma maca. E essa maca, ela é formada por livros. E no cenário atrás dele tem um monte de folhas de livros. E isso é muito icônico e remete muito ao Don Quixote de la Mancha original. Foi uma sacada brilhante da Julia Armentano e da Mayra de Benedetto. E quando o Don Quixote finalmente vai sair para a sua jornada de aventuras e desventuras, parece também o Feno, para ele simbolizar a estrada, o que está acontecendo, e nos tirar de dentro de uma sala de hospital. E outro ponto do cenário que chamou muita atenção foi quando os presos entram em cena. E ficou sensacional. Tem um momento em que aparece um rei. E esse rei é um mega donfantochão gigantesco, enorme, assim. Que é manuseado por um dos atores que fica em cena. Mas ele é o rei, é o fantochão. Tipo um boneco de Olinda, só que não é. Tipo um fantochão gigantesco. E é muito legal, porque é uma representação de alguém que está acima da gente. Então ele representa alguém muito maior que a gente. Alguém que tem muito mais poder. Alguém inalcançável mesmo, né? Ficou bem essa mensagem. Então todo esse simbolismo, feito obviamente, acredito na concepção, da direção, juntamente com a cenografia, foi de suma importância para o desenvolvimento da peça. E também chamou muita atenção o efeito cenográfico que foi feito com a chuva. Ficou uma cena muito linda e muito lúdica. E é uma peça lúdica até para os adultos. Muitas vezes a gente fica meio com preguicinha de levar a criança até o teatro, porque é aquela encheção de saco, aquela coisinha pequenininha, tudo em diminutivo, ou tudo muito bobo. E nesse caso não. É uma peça muito boa para ser vista, nós adultos, assim, é lógico, tem aquela coisa mais delicada, lúdica. Mas ela é muito bonita e muito bem feita. Você não fica assim, ó, já vai acabar essa peça. Não, você fica interessado também. Você também quer ver o desfecho, você se envolve também, porque ela, apesar de ser uma peça que é muito voltada para o público infantil, é uma peça infantil, de fato. Ela é uma peça que foi muito bem feita e nos envolve inteiramente como adultos também. A iluminação também é um ótimo complemento para essa peça. Tem um momento em que a personagem do Cineio aparece e ela dança em cima da mesa. Nesse momento em que ela dança, uma dança cigana, flamenca, alguma coisa assim, ela tem uma iluminação que projeta sombras muito bem definidas no cenário. E fica muito bacana de assistir, porque é como se nós víssemos três delas que fica espalhado pelo cenário, assim, graças às sombras. A do Cineio, ela tá nesse momento com um vestido que fica lindo, complementa super bem esse momento. Um vestido belíssimo, ou seja, parabéns para o figurino que arrasou, que foi feito pelo Alex Casper. E o ator Hércules Moraes, inclusive, brilhante, arrasou demais, fez a gente viajar na imaginação com a história todas contadas ali, foi sensacional. E o dado momento da peça, ele faz a sonoplastia do cavalo chegando. E ele bate na panela, assim, e eu fico pensando, já tá ouvindo esse som, né? Porque ele tá muito próximo, não tá vindo lá de trás, né? Aí eu fico... E ficou muito legal fazer essa sonoplastia com instrumentos aleatórios. E nessa peça, nós temos mais uma vez a dobradinha Angela Ribeiro e Rita Pizan, que nós tivemos lá na peça que a gente falou, a vila, lembra? E se não viu, aproveita e tá os cards aqui em cima. Que é uma dobradinha que funciona muito bem, as duas são excelentes, como a gente já falou, né, da outra vez. E nessa vez, o destaque vai muito pra Angela, porque ela é o sonho de pança e geralmente tem aquela estranheza de mulher fazendo homem, né, que a gente sempre tem. E sim, gente, a gente tem estranheza, independente se a gente é pessoa de teatro ou não é pessoa de teatro, a gente tem uma estranheza. Mas quando ela vira o Sancho Pança, é que melhora tudo, né? Na verdade. Porque quando ela tá como um enfermeiro, a gente fica tipo, ah, vai, né? Mas quando vira o Sancho Pança, eu só via o Sancho Pança. Não via mais ninguém, não via a mulher. Só via o Sancho Pança ali, todo atrapalhado, todo fofo, coisa mais rica do mundo. Eu adorei a interpretação, eu adorei a entrega da atriz, foi sensacional. E foi realmente uma reviravolta, assim, porque a gente começa tipo já a falar, ah, é uma mulher interpretando, é ok, é ok. Mas quando vira o Sancho Pança, é outra coisa. É um carnalho de personagem, era outra pessoa. Angela Ribeiro, Hércules Moraes e Rodrigo Aldi são os responsáveis por escrever essa adaptação da peça, que fez, incrivelmente, a conta... Concatenação. Concatenização. Concatenação. Esqueci agora. Concatenação. Concatenação. É. Que fez, incrivelmente, a... Concatenação. Concatenação. Que junção, gente. É essa palavra. É essa coisa de junção. Que fez, incrivelmente, a... Que fez, incrivelmente, a... Que fez, incrivelmente, a... Que fez, incrivelmente, a... Nunca mais. Já era. Ai, nunca mais. Que fez, incrivelmente, a... A junção dos momentos mais marcantes da história original. O Quixote é o segundo livro mais lido da história. E por que ele é tão importante? E essa adaptação também... Essa peça ressalta grandes discursos importantes deste livro. Como, por exemplo, a valorização dos livros. O amor que ele tem pelos livros é impressionante. Então, isso dá uma vontade... Imagina pra uma criança. Se pra mim já dá uma vontade de... Ai, meu Deus, é realmente, tenho que voltar a ler. Tô atrasada. Imagina pra uma criança. Tipo, ah, eu vou ler. Porque eu quero ser igual o herói do Quixote. Isso é de extrema importância. Além da valorização da mulher. Quando a Dulcinea chega... Ela não é uma princesinha solitária, que não consegue lutar sozinha. Não. Ela é uma mulher forte. Uma mulher que já tá ali vencendo sozinha as coisas, sem precisar de um homem pra ser feliz. É uma mulher forte com posicionamento, um empoderamento feminino ali é demonstrado. Então, já é uma mensagem pras meninas aí, pros meninos entenderem aonde é que a mulher pode estar. E também nessa peça tem algumas frases que são bastante importantes para fazer a gente pensar. Num determinado momento da peça, Sancho Pança fala que não tem um cavalo. Se ele pode acompanhar o Don Quixote com um asmo que ele tem. E o Don Quixote fala... Se asmos podem ocupar lugares importantes na nossa liderança, na nossa história, por que não ocupar algum lugar na sua poupança? Então, já nos remete aí, né, não só o que vem acontecendo, mas o que sempre acabou acontecendo na história da humanidade. Pessoas completamente acéfalas sendo consideradas mitos. Tá entendendo? Também no momento em que o rei é apresentado, ele fala que quem pensa demais se recusa a servir. E isso nos mostra a importância também da leitura, como a Neném falou logo no começo, que a leitura nos faz pensar demais. Porque servir não é... Porque nós não estamos mais numa era de servir. Nós estamos na era de emprego, nós precisamos trabalhar, enfim... Mas servir não. Nós não precisamos servir a alguém. A gente precisa trabalhar para que o nosso sustento. Ponto. A gente não é menor do que ninguém. A gente não é serviçal, a gente não é escravo. Então, a gente tem que pensar e continuar pensando o suficiente para que a era da servidão não volte. Outra frase também é que o Tom Pichol te pergunta. Ainda tem crianças passando fome hoje em dia? É, né? Nem precisa dizer mais nada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba o Berk 72. E tenham todos um Feliz Dia das Crianças. E como a gente sempre fala por aqui, VAL TEATRO! Tchau! Tchau!